Hoje só tô ouvindo ele, LP Shake Ah, perdoa se eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o braço te pega boladão Ah, ah, gente, deixa eu de puta e eu taco fodas Ah, 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 ah